Música Agora nós chegamos no laticínio que fica em São Vicente de Minas e aqui nós vamos encontrar com o Paulo que vai nos explicar como que é feito o queijo de mofo branco. Música Esse aqui é o Paulo, ele é neto de dinamarquês e hoje segue a cultura que surgiu há muito tempo lá atrás, essa cultura dos queijos especiais, pode-se dizer especiais? Pode-se chamar de especiais. Meu avô veio para cá com um grupo de dinamarqueses, não ao mesmo tempo certinho, veio um por um, alguns poucos. Qual que era o nome do seu avô? Meu avô era Paulo Bartoldi. Bartoldi? Isso. Quando alguns dinamarqueses chegaram nessa região, eles viram uma região muito propícia para a produção de leite e de queijo. Será que era semelhante ao clima que eles tinham, que eles encontravam na Dinamarca? Não, não é semelhante ao que é na Dinamarca. Sim. Mas aqui é uma região, eles sabiam que é uma região montanhosa, mas sem serra. Sim. Uma região que a altitude boa, aqui tem mais de mil metros de altitude, isso significa que toda noite tem menos de 20 graus centígrados. E isso favorece a produção de leite. E pressupõe também que o capim aqui deva ser adequado, a gente está vendo que tem muito pasto, né? Nós temos um teor de gordura muito interessante, aqui tem muito gado ainda tratado a pasto, e isso diferencia a qualidade do leite, um gado só de confinamento, um gado de pasto, tem diferença no leite. Tem uma diferença. Então, não é uma coisa específica, é só isso, é um conjunto de coisas que faz da região uma região diferenciada para a produção de queijo. Eu vou dizer para você que o primeiro camemberto do Hemisfério Sul foi produzido a 17 quilômetros daqui. Olha que legal, hein? Você está falando do camemberto do Bri, vamos fazer o seguinte então, vamos entrar na fábrica para a gente conhecer? Vamos. Vamos lá. Então, aqui que começa tudo? Aqui começa tudo, o leite vem lá de fora, asterizado, é lá de fora. E esses são os tanques de fabricação, que são tanques especiais para fabricação de camemberto e brilho. Dá para a gente ver lá em cima? Com certeza, vamos lá ver. Ronaldo. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Esse é o Ronaldo, nosso mestre queijiro. Tudo bem? Bem. Agora, então, é coalhado? Você está coalhado. Você está coalhado. Como é que você sente o queijo aí? Não, você está coalhado aqui e corta. Você está bem firme, é coalhado? Você corta e corta. Corta a massa para poder enformar. Aqui já está o fermento. O fermento já está aqui. Aqui já está o queijo pronto. Em termos de ingredientes, estão todos aqui. Já desce lá de cima e já cai direto na forma? Você sai do tanque e direto para as plomas. Esse queijo, ele passa por uma... Antes de ir para a próxima etapa, ele passa por uma prensa alguma coisa? Não, esses queijos, a característica dele é que ele não tem prensa. Justamente para assentar o prensa do mundo? Ele tem uma abertura de massa específica que não tem prensa, entendeu? Então, ele descansa um pouquinho, vai dissorando e a massa vai compactando. Ô, Paulo, essa é a segunda etapa, então? Essa aqui é a segunda etapa. Essa aqui é a fermentação. É onde o queijo, depois de fabricado, ele descansa, ele dissora e o fermento começa a atuar. Então, aqui que ele começa a ganhar sabor, nessa parte aqui. Ele ainda está, aqui deve ter queijo jovem, né? Esse queijo, esse queijo, esse queijo foi feito ontem. Sim. Então, ainda não deve estar, não vai ter nada aquele sabor ainda não. Não, não tem nada de sabor de um queijo de mofo branco ainda. Sim. Ele está começando a maturar. Aqui ele dissorou, aqui nesse momento, ele passa praticamente uma noite aqui. Aí, esse queijo, ele é virado. A salga é feita aqui? Não, a salga é feita, é o próximo passo no processo. É salga C ou salmoura? É salmoura. 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 Vamos ver o próximo etapa. Eu estou vendo que você tem. O maior, pressuponho, eu não sei, seria o brie? Esse aqui é o queijo brie, tá? E esse também é? E esse é o camambé. O menorzinho são os camambé. É, o menor é o camambé. Essa é a salmoura. Essa é a salmoura. Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Então, aqui que é feita a salmoura... Todos os queijos são colocados em tanques como esse. Imagina, Paulo, que se for, por exemplo, para você, se fosse feita a seca, acabaria secando e o queijo perderia aquela cremosidade característica. O que conta muito é a área externa de contato. Então, se você pega um queijo pequeno e faz salga seca, o sal penetra, a área dele é muito pequena. Aí ele fica muito seca. A parte interna dele, né? Que é baixa. Um queijo grande, ele permite salga... Por exemplo, um parmesão que é grande, aí... Pode ser seca, tranquilo. Pois é. Então, aqui eles já passaram pela salga. Aqui eles já estão saindo da salga. Tá. Viu? Ah, esse é o grandão. Esse é o duplo creme. Esse é o duplo creme? O que é esse queijo duplo creme? O duplo creme é um queijo que ele... É um brie com um teor de gordura aumentado. Sim. Deve ser mais saboroso, então. Ele tem muito mais sabor, ele é muito mais cremoso do que um brie normal. É. Esse aqui já está pronto para ir para a sala de maturação? Esse já está pronto, já está na posição certa para ir para a maturação. Nessas telas, ele vai para a maturação, matura o tempo todo e vai... Essa tela acompanha o queijo até a embalagem agora? Não. Eu imagino, né, Paulo, que por ter essa tela, né, não sei aquelas prateleiras de madeira que a gente vê, isso acaba fazendo com que ele mature mais por igual, né? Porque tem esses respiros, né? Na realidade, lá na câmara de maturação, nós vamos ver, tem todo um microclima. Então, a troca com o meio ambiente é que ajuda a desenvolver o mofo. Aqui é a sala de maturação. Aqui são as câmaras de maturação. Aqui que ele ganha sabor, personalidade, né? Exatamente. Aqui ele desenvolve. Olha que maravilha, hein? Que bonito, né? Que beleza, hein? Aqui, isso aqui é um queijo que chegou... É quase um veludo esses aqui, né? Ele chega no final, ele chega um veludo, exatamente. Esse aqui é o novinho. Esse é o novinho. Ele... Deve ter chegado ontem, hoje. Esse queijo entrou aqui ontem nessa câmara, certamente. Ele começa a ganhar mofo com quantos dias? Com três pra quatro dias ele começa a ganhar mofo. Aquele ali tá com mais ou menos quantos dias? Aquele deve ter cinco dias, seis dias. Esses aqui eu já imagino, já tô vendo que já tá com... Já tá com nove a dez dias, já estão com queijos prontos pra embalagem. Me explica o seguinte, como é que é a questão do tempo de maturação? Você sabe que o queijo tá no ponto pra sair, pra ser embalado. Na realidade, a gente já tem essa experiência em função de umidade de câmara, de temperatura de câmara. A gente sabe que, no nosso caso aqui, com dez dias a gente embala o queijo. Eu provei uma vez um queijo, o queijo Seus, é camemblé. É similar ao blé de brés? Ele é o blé de brés. É o blé de brés. É, ele é o blé de brés. O camemblé é uma marca que nós usamos. Sim. Ele é o blé de brés. Ele é um queijo que ele tem a parte interna igual a do gorgonzola e a parte externa igual a do brilho ou do camembert. Então é um queijo que tem tanto mofo azul como mofo branco. Isso. Ele é fabricado como um gorgonzola e maturado como um camembert. Aqui dá pra gente perceber também que tem todo um ambiente aqui, né? Tem um ambiente, até um cheirinho. Tem um cheiro que é característico. É porque aqui existe um microclima criado. Tem uma umidade específica, tem uma temperatura específica. A gente aplica um pouco desse mofo, do penicílio, no ambiente. Chegou a melhor hora, né? Agora é a hora boa. Como é que é, Paulo? Você prova todo dia, faz um controle de qualidade? Eu como muito queijo. Sei. Mas a gente tem na empresa um processo de degustação definido. Tem uma equipe que degustam. A gente tem, tem, tem. Tô vendo que tem quatro tipos. Nós temos um camembert, um brie, um brie de duplo creme e o blé de bresse, o camembert. Existe uma diferença? A gente tá vendo aqui, por exemplo, o camembert redondo, menorzinho, o brie, triângulo, né? Tô vendo que vocês vendem maior também, né? Em forma grande, é isso. Existe uma diferença entre o camembert e o brie? Esses assim, que são tamanhos semelhantes? A principal diferença é que os nomes dos queijos que a gente usa, eles vêm da França. Na França usa-se muito o nome das regiões. Sim. Então, o camembert e o brie são basicamente os mesmos queijos ingredientes. Tem processo de maturação um pouco diferente e a origem regional é diferente na França. Mas tem aquele negócio, por exemplo, se o queijo for maior, ele tem uma cremosidade maior? Com certeza. A gente brinca muito, é como se você faz uma feijoada numa panela grande, numa panela pequena, o gosto é totalmente diferente. Pois é, né? Outra coisa, né, Paulo, que pouca gente sabe, né? O queijo é bom você deixar ele ganhar um pouco de temperatura ambiente, né? Com certeza. Se você for consumir o queijo, você tira ele da geladeira ali, sei lá, três, quatro horas antes, né? Você tem que tirar um... Ele fica bem mais saboroso. Pelo menos, pelo menos uma hora antes, uma hora e meia. Sei. O bom é duas, três horas. Tá certo. Menos do que isso, não. Posso fazer as honras? Opa! Tem muita gente que tira essa casca, né? Não precisa, né? Não precisa, não. Não pode. É mais do que não precisa. Não pode. Entendeu? O sabor tá nela, né? Toda aqui, ali. O sabor tá na ação que faz a partir de fora pra dentro. Você provavelmente vai se identificar mais com o sabor do brie do que o do camomberto. Sem dúvida. Esse aqui tá mais forte. Ele tem a maturação mais rápida, o brie, dessa forma. Esse é o de duplo creme. Esse é o duplo creme. Mas se você ver aqui, ele mesmo, o queijo mais novo, ele já é muito mais... Nossa, que delícia, hein? Ele é bem diferente. É bem diferente. Né? A gente sente realmente que... O creme tá aí. Nossa, que é muito bom. Engraçado que a gente vê também a cor dele é diferente. É. Parece que ele tá um pouco mais maduro, né? E esse, finalmente, é o camambulê. Camambulê. Ele também é um queijo mais cremoso. Isso aí. Vamos provar pra você ver. É engraçado, né? Porque a gente... Aquilo que você tava falando, né? Um não chega a roubar. Parece que eles... Eles harmonizam, né? Um pouquinho. Se você for buscar o gorgonzola, você vai sentir. Se você for buscar o morro branco, você vai sentir também, né? Essa é a ideia. E uma coisa muito interessante é você comer o mesmo queijo ao longo de vários dias. Ah, pois é, né? Você sente a evolução. Paulo, eu queria te agradecer. Obrigado por ter mostrado. Um prazerão. Espero que as próximas gerações continuem aí fazendo essa maravilha. Com certeza continuarão. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto